Agora sim! Boa noite a todos! 22 de junho de 2018, são 19 horas e 8 minutos. Aqui o padroeiro está próximo da BB, Associação Atlética Banco do Brasil de Jardim do Sul. Da onde sai em carreata, procissão, até a Igreja Matriz São João Batista. Cerca de 600 metros. Os paroquianos, os paroquianas, o padre Maurício está aí também, já vai dar a bênção inicial e vamos sair em procissão. Lá na Igreja Matriz está entupetado de gente, com certeza. E hoje já começam os festejos em Radarxu, as quermessas, tal, aliás, chegando lá vai ter a missa. São João Batista Viva o preto sul De João Batista Anunciar o Salvador De João Batista Anunciar o Salvador Viva o Salvador